E aí pessoal, beleza? Eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, beleza? 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 Nessa daqui eu tô buscando é de pente alongado Tem que iniciar a dor agora, cê foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima, continua Sabe mais novidade? Que depois da batalha eu vou deixar fuma Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo era só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora Eu vou voltar no mesmo assunto Irmão de três, dois, um, e a Mas só que você não é nenhum adjunto Pega a visão aqui certinho conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto E não vai buscar a fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você pega a mão, pega a mão Porque se eu invada vai buscar no RJ Buscando o RJ Meu mano não pode dizer se eu for buscar Eu aproveito e tá bom pra você Meu mano tá esquisito Ponte lá, meu mundo saca Até melhor do estado no crime Aí se vai pra seu talento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip hop já merece Se for pra rima pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe, meu mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Espaço não chegou Mas vai rimar com você, eu preciso de esperar o Apollo Adel, bebe água, fica aí que não tá mel Cê achando que eu paro, mas não rima Então fica tranquilo, mas vê se não se gasta Pra misturar com veneno Que até agora cê não cuspe o rima Imagina, meu mano, falou, falou Mas não chegou improvisando Esse é o campeão da temporada passada Então vem outra temporada Começou a terceira, bota a sua cara aí que nós amassa, bandoleira Nós vamos aqui, bora Bala pra caralho, mas eu não vi você rir, mano Para de casa, sabe que o freestyle é uma delícia Bandoleira o caralho, porque eu não sou polícia Eu sou favela, só que o pai é que você é polícia Fica embaixo do meu pé Vai, vem Polícia é verme de verdade, é de baixo do pé que tem que ficar Mas como você é ruim assim, lá também é seu lugar Se eu for mais campeão, tá bom, eu vou mostrar A temporada começou, bota essa cara, pá demais Para de casa, que você nunca nem foi campeão Quer bater de frente, só que tu não é um fadal Verme fica embaixo do pé, já tive imagina o pé Vem, mano, eu to mais alto que o avião Mas por enquanto eu to volvível Fui campeão da temporada, foi o surto corretivo Vem, ó, 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 ó Boa noite, matalha da aldeia Pai, não fui no pai, boa noite, deixa pra depois Agora é a mitarinha, nós dois Sem maldade de ti, nós tô feliz de vera Você vai acordar depois, e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que não vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me curta nos agudos e hoje a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepio Bom dia a prazo, cê tá bem depois desse desafio É sério por aqui, meu mano, cê é aliado Cê recusa o boa noite, noite é boa, cê é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente o rucão não leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha Aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova bolinha A boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio Em paz, que eu tô tranquilo, calmo, já te tem Me conta você, como é que tá na UTI Eu tô na UTI, eu tô na UTI, eu tô no Rio de Janeiro Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se for um cantifor no seu lugar, eu acredito São Paulo, na Cão Nacional São Paulo, mas chega na final É o que todos eles sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final, então vamos falar o quê? Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando A porra da batalha, né? A humildade, a liberdade Os manos da cadeia Na má humildade, mano, na verdade Eu tô suave aqui na aldeia Porque meu rap incendeia Ah, cê falou que eu tinha uma cara de beijo Porque eu sou Jonas Eu fiz a minha pedra, tô na barriga da baleia E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Vai com as consequências, eu arco Eu arco, realmente, meu amigo Eu não tenho ingratidão Com as consequências, eu arco Mas a minha flecha atravessa o teu coração Volta pro seu custo de atilharia Cê tá querendo me aceitar com uma flecha Parar com essa ideia Porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo Com arte na mão E a moça que cê tinha um canão Falava que é o Mike Mas tudo isso eu já vi da tua parte Negão, tem a visão Cê ainda quer falar Não vai pegar meu Eu arco, puto, pelo da culpa Mano, às vezes eu vejo que tô faito Foda-se, essa vida é injusta Vai conseguindo Eu não paro Quero que se foda crudo na luta Eu tô mandando Disparo E amassando Para o filho da puta Você tá fudido Porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe Nunca foi puta Ela fez MC Essa é minha profissão Digo que você não tem Tentei no futão Hoje você é comum Você já amassou vários Filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal Mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Do pai Ela ser uma errada No mundo Misturei essa pegada Ah, filho da puta Troca levada Troca levada Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava Junto com as prostitutas E mesmo que você não tá entendendo O que é muito fácil Tá do lado forte Depois eu não entendo Só tem que me ouvir Tá, eu fico do lado Dos pratos E presto minha força Vem eles pra seguir Não vou ficar insistindo Eu não queria poluir Não queria falar Do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou O lado ruim Você tá querendo Vai vir me tirar Nas ideias Nós sabemos me trocar Mano, na onde você mora Filhada puta É o jeito que você quer te falar É o jeito que a gente Cobrar o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando Com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia Numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós Carriamos o porrado